Olá turminha, eu sou o professor José de Assis, dando continuidade ao especial Java MySQL. Nesta aula, nós vamos codificar o botão alterar, este botão aqui, conhecido no CRUD como Update. Então, vamos lá! O primeiro passo é a gente entender como será feita esta atualização. Neste caso, eu vou pesquisar o usuário que eu quero alterar algum campo, por exemplo, aqui o usuário 2, pesquisar. Eu aqui altero o campo, exemplo, telefone, vou colocar 8888, 8888. E ao clicar aqui neste botão, ele atualiza a tabela com o novo conteúdo aqui dos campos deste formulário. Podemos dizer que o raciocínio lógico aqui é muito semelhante ao botão adicionar. A gente muda apenas aqui a instrução SQL e alguns detalhes com relação à captura das informações. Vamos ao código fonte. Na aula passada, nós criamos aqui o método adicionar. Eu vou aqui embaixo do método adicionar, criar o método alterar, sempre lembrando que estes métodos precisam estar dentro da classe principal. Então, exatamente aqui após o método adicionar, eu vou criar aqui, então. Então, vamos comentar, criando o método para alterar dados do usuário. Private void alterar. Vamos começar aqui com a instrução SQL, string, sql, igual, ponto e vírgula. No caso aqui, eu vou fazer um update na tabela do banco de dados. Caso haja alguma dúvida, assistam novamente à aula 2, onde eu fiz isso diretamente no MySQL. A instrução é update, nome da tabela, set. Os campos que eu quero fazer a alteração, no caso, os campos são usuário, igual, interroga, vírgula, fone, igual, interroga, vírgula, login, igual, interroga, vírgula, senha, igual, interroga, vírgula, perfil, igual, interroga. Vamos aqui acessar o MySQL. Eu tenho aqui a descrição da tabela. Primeiramente, eu pesquiso o ID do usuário. Eu não vou aqui modificar este ID. Ele vai ser usado como referência para fazer alterações nestes campos. Então, os campos que serão alterados serão os campos usuário, fone, login, senha e perfil. Aqui um detalhe bem importante, eu preciso fazer a passagem dos parâmetros, a substituição aqui destes interrogações na sequência. Então, este vai ser o primeiro campo a ser substituído, este o segundo, este o terceiro, este o quarto, este o quinto. E eu tenho aqui a referência que eu vou usar, que é o ID do usuário. Então, faça um update na tabela usuário, modifique estes campos, aqui eu coloco o where id user igual interroga. Então, o campo aqui id user igual interroga, ele é a referência, ele é o sexto campo a ser preenchido. Este daqui é um detalhe bem importante que a gente precisa prestar atenção, a sequência aqui com relação a passagem dos parâmetros. O raciocínio aqui é muito semelhante ao adicionar, o que muda é a instrução update, o que muda aqui é a sequência da passagem aqui destes parâmetros. Ok, dando continuidade, o que a gente vai fazer agora é criar aqui o try. Já vou aproveitar aqui e tratar a exceção caso ela ocorra. Vou reaproveitar o código do método anterior, usando aí a mesma mensagem, ou seja, ele vai exibir o erro. E aqui agora eu vou fazer a preparação da conexão e também a passagem dos parâmetros, a substituição dos pontos de interrogação. Vamos analisar aqui o projeto. Este daqui é o primeiro campo a receber um parâmetro, ele vai pegar esta informação que está neste campo e atualizar a tabela. Este campo txt usa o nome. O fone aqui é o segundo, txt usa o fone. E assim sucessivamente. Então, vou aqui copiar esta linha para ganhar tempo. Ctrl-C, Ctrl-V. Pst.setString2. Txt uso fone.getText. Mais uma vez aqui, o campo 3, txt uso login. Campo 4, uso senha. O quinto campo aqui, não podemos esquecer que é um combo box. Ele tem um nome diferente. Cbo uso perfil. Pst.set. String5, cbo uso perfil.getSelectedItem, neste caso aqui, ponto toString. E aqui agora, muita atenção ao sexto campo, ele vai ser aqui a referência, o idUser. Então, o idUser é o sexto parâmetro aqui que eu vou estar passando, que eu vou estar substituindo nesta interrogação. Ok, então, pst.setString2.getText. Perfeito. O que nós vamos fazer agora é semelhante ao que foi feito na aula anterior. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no método adicionar. Aqui no método adicionar, antes de eu fazer o update no banco de dados, eu fiz aqui uma validação para verificar se os campos obrigatórios foram preenchidos. Eu vou usar este mesmo raciocínio lógico. Eu não posso deixar um campo obrigatório sem estar preenchido. E também aqui eu vou executar o update e exibir uma mensagem dizendo que os dados foram alterados com sucesso. Então, é a mesma lógica da aula anterior. Eu vou copiar isso tudo aqui para ganhar tempo. Ctrl-C. Ctrl-V. Bom, aqui então eu vou só modificar o comentário. A estrutura baixa é usada para confirmar a alteração dos dados do usuário na tabela. Este comando, então, executeUpdate, ele é usado tanto para adicionar como para alterar. É o mesmo comando. E aqui eu vou colocar uma mensagem diferente. Em vez de usuário adicionado com sucesso, vamos colocar assim, dados do usuário alterados com sucesso. E aqui ele limpa os campos. Criamos aqui então o método alterar, que é muito semelhante ao método adicionar. O que eu vou fazer agora é adicionar este método ao botão. Vamos lá em projeto. Clicar aqui com o botão direito do mouse. Eventos. Action. Action Performance. E aqui nós vamos chamar o método alterar. Chamando o método alterar. Simplesmente aqui, alterar, ponto e vírgula. Vou salvar. Vou executar. Usuário Admin. Senha Admin. Login. Cadastro. Usuários. Vou pesquisar aqui o ID 2, por exemplo. Fazer a consulta. José de Assis. Ah, vou alterar aqui o telefone do José de Assis. O telefone agora é 2222. 2222. Eu vou clicar aqui neste botão, ou botão alterar. Ele me retornou aqui um erro. Vamos analisar este erro. Na verdade é uma exceção. Não existe valor especificado para o parâmetro 6. Ok. Vamos ver aonde eu comi bola aqui. Voltar ao código. 1, 2, 3, 4, 5. Sexto campo. Ah, tá. Campo 1, nome. Campo 2, telefone. Campo 3, login. Campo 4, senha. Campo número 5. O perfil. E aqui o sexto campo. O erro está aqui, então. Faltou aqui o 6. Sexto campo, txt, usoid.gettext. Vou salvar aqui o projeto. Executar novamente. Usuário admin. Senha. Fazer o login. Cadastro usuários. Vou pesquisar aqui usuário 2. José de Assis. Eu quero mudar o telefone para 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Vou clicar aqui neste botão. Dados do usuário alterados com sucesso. Ok. Vamos consultar aqui o banco de dados. Selecionar do banco aqui. Usuário número 2, José de Assis. Aqui, ó. Telefone alterado. Perfeito. Vamos fazer mais um aqui. Na aula passada, eu tinha deixado o usuário 10. Vou pesquisar. Este usuário, eu tinha usado ele como exemplo antes da validação dos campos obrigatórios. Eu vou aqui, então, cadastrar um telefone. 9999-9999-9, login, teste 10. A senha, eu vou deixar em branco. A senha é um campo obrigatório. E aqui eu vou clicar neste botão alterar. Ele me dá a mensagem. Preencha todos os campos obrigatórios. Este detalhe é bem importante. Deixa eu voltar um pouquinho aqui no código. Na verdade, aqui é a mesma validação que eu tinha feito no método adicionar. A gente precisa pensar em todos os detalhes. Eu preciso fazer aqui a validação. Mesmo na alteração, não posso deixar o campo obrigatório sem ser preenchido. Então, isso está funcionando perfeitamente. Se eu preencher aqui uma senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se eu clicar aqui, dados do usuário alterados com sucesso. Por hoje, é só.